A chuva está causando problemas em um monte de lugar, pessoal. Um turista americano desapareceu depois que o volume de água da cachoeira subiu de repente. Isso foi lá na Chapada dos Veadeiros. Aconteceu lá na região de Alto Paraíso. Olha a foto do turista. Sobre esse assunto, inclusive sobre as buscas, eu vou conversar agora com o capitão Tiago, do Corpo de Bombeiros, que eles estão aí prontificados e intensamente envolvidos com essas buscas. Boa noite, capitão. Como é que tudo se deu? Foi tudo muito rápido? E como é que estão aí as buscas de vocês nesse momento? Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos que nos escutam. Então, nós chegamos no início da manhã de hoje, Goiânia. Somamos o efetivo aqui de 25 bombeiros militares, especialistas em busca e salvamento em áreas inundadas, busca com cães. Temos um drone também com câmera térmica. Então, nós chegamos no local, fizemos uma avaliação do cenário, monitoramento com drone, a partir do último ponto que a vítima foi visualizada pelos seus colegas. Realizamos a entrevista com os amigos que estavam para pegar as informações e dividimos as nossas equipes em quadrantes de buscas. E nesse período, do início que a gente chegou até agora, o final da tarde, a gente conseguiu bater uma área de 4,5 km de busca. Infelizmente, ainda não tivemos sucesso na localização. Choveu bastante durante o dia, o que dificultou um pouco as buscas. Então, com essa chuva, aconteciam novas cabeças d'água. A gente tinha que evacuar nossa efetiva ali da área de busca, devido ao risco. E passava a chuva, a gente retornava às buscas. E amanhã a gente vai estar avançando a partir do último ponto que foi verificado de hoje, seguindo até uma distância aproximada de 10 km. Então, Thiago, só para a gente entender esse fenômeno, que é um negócio muito perigoso, inclusive. Você que gosta de ir para a área de Cachoeira, lá em Peri, região de Alto Paraíso, tem que ficar bastante atento a isso. O que pegou ele ali teria sido aquela chamada cabeça d'água? E como é que isso acontece? É muito rápido? A pessoa está na água aqui, de repente vem isso de uma vez? Como é que é? Sim, é muito rápido. E é um alerta para todas as pessoas que gostam de passear nesse momento agora de verão, que tem essas chuvas repentinas, chuvas fortes, torrenciais, como a gente estava vendo agora mesmo, você demonstrando. Então, a pessoa está ali naquele momento tomando banho, está ensolarada no ponto que ela está. E acontece uma chuva repentina lá na cabeceira do rio. É questão, às vezes, de minutos, meia hora, dependendo do ponto, pode ser demorado até uma hora, mas o volume aumenta de forma muito brusca. Então, qual que é o alerta que a gente dá? A pessoa for procurar esses pontos de lazer, procurar ter um guia para poder orientar, alertar dos riscos que tem. E o momento que a pessoa esteja ali tomando banho, ela percebeu que a água começou a mudar de cor, a água começou a sujar, começou a rodar detritos, pedaços de galho, de folhas, escutou barulho de estralo de troncos, de galhos, e percebeu que a água está subindo, ela tem que já sair dali rapidamente e procurar um ponto de segurança elevado, onde a água não possa chegar. E antes dela adentrar esse local para ela poder tomar banho, ela já tem que delimitar qual vai ser um ponto, se ela precisar sair com rapidez, ela consiga deslocar com segurança. E se perdeu algum material, ficou um pertence pessoal para trás, não retornar para pegar, porque o volume de água é muito grande e muito rápido. E pode ser pego de surpresa, e infelizmente são vítima fatal. Dica valiosíssima, pessoal. Anota então o que o capitão disse. A água mudou de cor, começou a descer uma água mais barrenta ali, aumentou o nível um pouquinho, está em região de cachoeira, ou mesmo córrego, rio. Vaza fora, procura um ponto alto, que é a sua vida em primeiro lugar. Aí está chovendo muito, porque aqui em Goiânia está se acabando em água. Está chovendo bastante, e isso até atrapalhou, a gente tinha que evacuar nosso efetivo dos pontos de busca, que iniciavam novas cabeças d'água, então a gente tinha que sair rapidamente para evitar algum acidente com a equipe, passava chuva, a gente retornava. Então choveram vários momentos do dia hoje, e o nível do rio ainda está muito elevado, então o que está dificultando buscas em alguns pontos também, é o volume de água que está muito elevado, devido às chuvas que estão acontecendo com frequência. Muito trabalho aí para vocês, então, que vocês consigam trabalhar em segurança aí, né, e consigam encontrar esse turista que estava aí. Parabéns, Capitão Tiago, estamos juntos, manda um abraço aí para os guerreiros do Corpo de Bombeiros, meu irmão.